As obras de reforma e revitalização da Igreja Santo Antônio devem ser finalizadas ainda neste mês de junho. Quem tem as informações é a repórter Daiana Oliveira. As obras iniciaram em abril e estão 80% concluídas. Atualmente, a empreiteira trabalha nos últimos detalhes com serviços de pintura, instalações elétricas, manutenção, assentamento de piso, instalação de portas e acabamentos do altar. Além da igrejinha, a Praça de Santo Antônio também passa por revitalização. A Igrejinha de Santo Antônio foi construída no ano de 1914 pelo então prefeito de Três Lagoas, Antônio Trajano dos Santos, também um dos fundadores da cidade. A obra para reforma e revitalização tanto da igrejinha quanto da Praça está orçada em mais de 373 mil reais. A Igrejinha de Santo Antônio, como é conhecida popularmente, é um atrativo histórico e turístico. O símbolo histórico terá a restauração das peças danificadas internamente, como forros, pisos e esquadrias. Além da pintura total, substituição da parte elétrica, recomposição da fachada e iluminação. Já na Praça, a fonte recebe restauração e os pisos totalmente substituídos. Além da substituição das lâmpadas atuais por iluminação de LED. O 이� mirrors emão o ídimesre ou ufrão, o ídimesre ou o ídimesre ou o ídimesre.